Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá-se ordem às estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há vergonho Nem forças Que se fechem diante da sua voz Não há vergonho Nem forças Eu tenho que vergonho